Bom dia, crianças! Que alegria! Mais um trimestre! Hoje é a primeira aula do trimestre do terceiro trimestre. A mamãe aqui, né? Olha só! Nós já estamos no terceiro! Uau! Comemou! Olha, Tássia! Uau! Muito bom! A nossa nova revista vai falar... Vamos falar sobre a família! Vixi! Você sabe o que é uma família, filha? Você sabe o que é uma família? Ai, a Tássia sabe! Quem é a família? Nós vamos aprender na aula de hoje. O nosso versículo está lá no livro de Gênesis. Onde que é Gênesis, Tássia? O primeiro livro da Bíblia. Qual é o número do livro? Um! Fala para as crianças! Um! O livro? Um! Fala, filha! Isso! Mostra para as crianças, se você já sabe! Um! É! A Tássia... Aí, gente! É o livro 1! Muito bom! O livro 1, no capítulo 2, no versículo 7. Vai falar para a gente assim, ó... O Senhor formou o ser humano. Vamos repetir, filha? O Senhor formou o ser humano. E quem é o ser humano? A Tássia é o ser humano? Isso, filha! Você é o ser humano. A mamãe, o papai, você que está nos assistindo é ser humano, né? Existem os animais, as plantas e muitas outras coisas, mas nós somos chamados de ser humano. E quem criou o ser humano? O Senhor, o Papai do Céu! Vamos, glória, filha! Glória! Uhul! Então, a nossa história de hoje também está embasada lá no capítulo 2, do verso 7 ao 22. Nós vamos falar sobre a família, filha. O Papai do Céu fez a minha família. Olha o título, filha! O Papai do Céu fez a minha família. O Papai do Céu fez a família, Natácia! Uhul! O Papai do Céu fez a família de você que está nos assistindo. Uhul! Filha, o Papai do Céu fez a família. E quem é a família? Ah, nós vamos aprender uma história hoje sobre uma família. Vamos lá saber quem é a família. Está vendo aqui? Esse aqui é Adão. Fala, oi, Adão! O primeiro homem. Ele está fazendo a cinta-mão para dizer oi. Olá! Olha! Fala, crianças! Oi, Adão! Esse é o Adão. Ele está todo chique, né, filha? Esse é o Adão. Aí, filha, também Deus criou a primeira mulher. Ela também está dizendo, olá! Eu sou a Eva. Essa aqui é a Eva, crianças. A Eva. O Papai do Céu, então, criou Adão e Eva. Adão e Eva. Eles casaram. Era só os dois, né? Casados. Ah, só os dois. Só que o Senhor Nosso Deus falou, Hum, esse casal, que é um casal, precisa de filhos. Olha só! E aí, o Papai do Céu deu para Adão e Eva um filho chamado Caim. Olha o bebezinho. Que lindo, filha! Fala, oi, bebê! Olha, crianças! Agora eles são uma família. Agora eles têm o quê? Têm um bebê que aí teve um filho e formou o quê? Uma família! Filha, filha, então a família da Tássia é quem? O Papai Elias, a mamãe Gleice e a Tássia. Uau! A nossa família! Vamos ver uma foto da nossa família? Só que aqui a Tássia estava na barriga da mamãe. Estava aqui já, fazendo parte. Olha a criança da nossa família. Viu, filho? Nós vamos cantar um corinho. Se com a família está Jesus, é feliz o lar. É feliz o lar. Vamos com a mamãe? Se com a família está Jesus, é feliz o lar. E isso é feliz o lar. Muito bem. Vamos agradecer ao Papai do Céu por ter criado a sua família, por ter criado a família da mamãe, ter dado você, o papai, ter dado essa família linda para a mamãe também. Deu para a Tássia também. Então vamos orar. Papai do Céu, muito obrigada porque o senhor fez a minha família. O senhor fez o meu papai, fez a minha mamãe e me fez também. Em nome de Jesus, amém! Crianças, essa é a nossa aula de hoje. Que o senhor Jesus abençoe você, a sua família. Se inscreva no nosso canal, curte e compartilha. Não se esqueça de voltar para a aula número 2, né filha? Deus abençoe. Manda beijo para o pessoal, filha. Beijo! Tchau! Obrigado.